Eu comecei a me envolver com o anarquismo nos anos 80, mais ou menos, no início dos anos 80. O meu pai, eu não posso dizer que ele é um anarquista, ele é um anti-autoritário, um simpatizante. E eu, através da influência do meu pai, comecei a ler sobre anarquismo. E já no colégio, no estudo secundário, eu já me considerava anarquista, apesar de também ser entusiasta, na época, do Partido dos Trabalhadores, do PT, que estava sendo fundado naquela época, em 1978, 80. Então, eu me empolguei com aquilo, acreditava na época que o PT seria uma ferramenta de construção, de organização dos trabalhadores, coisa que, obviamente, poucos anos depois eu me decepcionei. E eu comecei a atuar mesmo, a militar, por volta de 1986, 87, com um pequeno grupo de afinidade, chamado Grupo de Anarquistas Zoé de Sica, com mais três ou quatro companheiros, onde nós atuávamos na propaganda do anarquismo na universidade. E me envolvi, em 87, no Círculo de Estudos Libertários, que era um local onde os anarquistas mais antigos fundaram para ter reuniões semanais e atividades culturais e de propaganda. E, a partir da minha atuação dentro do Círculo de Estudos Libertários, eu me veredei na minha atuação ao longo, desde meados dos anos 80. Atualmente, eu sou militante da Federação Anarquista do Rio de Janeiro, que foi fundada em 2003, e atuo dentro da Frente Comunitária da FETAFARG. A Frente Comunitária é responsável pela gestão do Centro de Cultura Social, onde nós estamos. Nós partilhamos esse espaço com outro grupo, que não é anarquista, mas atuamos também junto ao público desse grupo. Eu atuo, pessoalmente, num grupo de estudos com jovens aqui da favela do Rubonro de Macacos, que trabalha com literatura, com cinema, apoio o curso de pré-vestibular, que os companheiros mantêm aqui no CCS, e da própria gestão do espaço e da Biblioteca Social Pabluz, que é um dos nossos principais projetos aqui nesse local. Obrigado. Obrigado.